Olá, bem-vindos às orientações astrológicas para o mês de novembro de 2014 para o segundo doutor, para o segundo doutor, o dia K. Então, o mês de novembro vem um pouco a estender a energia proposta no mês de outubro. Se estão lembrados, houve eclipses lunais, solares, houve mercúrio metrógrado. Então, este mês, apesar de ser marcado por um evento que pode ser um pouquinho mais, exigir mais cautela, é um mês, apesar de tudo, mais tranquilo, que dá um pouco de descanso, digamos, de todas estas propostas deste ano e que não têm sido tão fáceis para o segundo doutor, com a presença de Saturno em Escorpião, o vosso signo oposto. No próximo mês vamos falar mais disso e no próximo mês Saturno vai deixar Escorpião, se bem que ele voltará lá depois em 2015, mas para já vai gostar um pouquinho mais de liberdade de ação. Então, vamos ver, com o decorrer do mês, o que é que há de mais relevante para o signo de touro, para o segundo signo zodiacal, para o signo de terra, para o mês de novembro. Então, o Sol e Vênus estão conjuntos no início do mês, ou seja, a juntar as suas energias na casa dos relacionamentos. e Mercúrio ainda está até o dia 8, na vossa casa 6, permitindo então estes dias, este início do mês, que a vossa energia mental esteja ao serviço da organização do vosso dia-a-dia, das pequenas tarefas, de como as fazer de uma forma mais eficiente, com um sentido mais crítico e, portanto, conseguindo mais saúde. Mas o Sol e Vênus juntos na casa 7 promete trazer aqui momentos agradáveis e bastante positivos até na área dos relacionamentos. Com o Saturno, nesta casa também, já há algum tempo, como sabem, esta é uma área que tem estado constantemente presente. Agora, a ajuda do Sol e Vênus permite a oportunidade de, numa relação já existente, conseguirem melhores condições, condições mais agradáveis, pode acontecer uma relação, ter novos desenvolvimentos e, portanto, é um mês em que, até o dia 22, este, praticamente, o mês todo, este é o grande tema das propostas do vosso dia-a-dia, no vosso dia-a-dia. Mercúrio, então, como eu disse, está na casa 6 até o dia 8 e estará na vossa casa 7 até o dia 28, quando passa para, também, o signo de Sagitário, onde já vai encontrar o Sol e o vosso regente Vênus. O vosso regente Vênus muda de signo mais cedo, portanto, no dia 16, ele já ingressa em Sagitário, na nossa casa 8. E o que é que é a casa 8? Então, lembrando, a casa 8 está associada às relações mais íntimas, à intimidade, à sexualidade, à paixão, à vivência intensa das coisas, àquilo que nós ganhamos da partilha com os outros. Então, a partir do dia 16, Vênus, nesta área do ida, porque proporcionará momentos na intimidade, com certeza, mais agradáveis e pode ter, quer, este significado em termos de relação, porque lembro que Vênus é regente, também, de balanças, significando aí, sendo o significante das relações, mas também é o regentor. E como o regentor, Vênus, significa ou está associado às questões materiais. Então, a partir do dia 16, pode haver aqui alguma sensação de recompensa, de algo que já fizeram no passado, como se agora os vossos investimentos pudessem começar a dar frutos. Logo na primeira semana de novembro, um dos eventos mais importantes para este mês é que Marte chega perto de Plutal, está mesmo em conjunto, ou seja, Marte é a nossa capacidade de agir. Ele está na vossa casa nova desde os finais do mês de outubro, permitindo-nos uma maior capacidade de conquista, vontade de viajar, vontade de ir conquistar novos horizontes de vida e, principalmente na primeira e na segunda semana de novembro, ele faz uma conjunção a Plutão, ficando então hiperalimentado. Plutão, apesar de ser, ele representa energia atómica, ele representa o poder máximo de destruição ou de criação, obviamente é a mesma, são duas faces da mesma moeda. Então, quando Marte se associa à Plutão, as nossas ações estão intensificadas, estão agindo, portanto é como ser agíssimos, alimentados por esta central atómica. E porquê? Porque é que este é um dos acontecimentos mais importantes, porque na segunda semana junta-se a esta conjunção, o que já dizia, então, forte. As viagens podem ser profundamente transformadoras, os vossos valores estão realmente super intensos, mas atenção, porque quando na segunda semana entra aqui a quadratura do Urano, a Plutão e a Marte, neste caso, as vontades estão ainda mais exacerbadas, os limites estão menos óbvios, principalmente porque o Urano se encontra na vossa casa 12, então, por volta da segunda e da terceira semana, é preciso tomar consciência desta crescente de energia para a poder ingerir de uma forma sensata. No dia 16, creio que já disse, Vênus muda de signo, e logo depois, na terceira semana já, ela começa a fazer uma quadratura a Neptuno. Ora, e porquê? Relembro que para o signo futuro, os aspectos de Vênus são particularmente importantes, uma vez que é a sua regente, esta quadratura de Vênus-Neptuno está associada normalmente a uma tendência para idealizar aquilo que gostamos, ou, de alguma maneira, não termos uma análise racional e razoável sobre aquilo que gostamos. Este é um aspecto que normalmente pode surgir, pode inspirar, pode levar esta Vênus a novas dimensões do amor, porque Vênus e Neptuno são os dois significantes do amor, Vênus é um amor mais material e Neptuno é um amor mais divino, digamos, do aspecto prático. Por vezes, esta tendência pode estar associada a momentos em que a nossa capacidade de escolha não é a mais ligada à realidade. No dia 22, o Sol muda de signo para Sagittário logo no grau zero, tal como aconteceu no mês anterior em Escorpião, a Lua Nova, ou no grau zero de Sagittário. Ora, se a Lua Nova já é um momento de começos, de novos começos, de momento de lançarmos novos propósitos para a área proposta naquele mês, neste caso, é o significado Sagittário, novas aprendizagens, tudo que, de alguma maneira, nos alarga a visão de vida, novos valores, viagens, aprendizagens e, também, no vosso caso, podem trabalhar esta energia, sendo que ela tem uma tendência profundamente transformadora, uma vez que ocorre na vossa casa, oito, em Tau e Clume, habitualmente, sendo que todas as alunações são importantes, a Lua Nova, dado o seu potencial de início, é, na minha opinião, ainda mais importante, e, então, que deixo como habitualmente a hora daquela ocorre, para que possam, caso assim, desejem fazer um ritual para esta Lua Nova do mês para Sagittário. Então, a hora é em Lisboa, pela hora de Lisboa, às 12 horas e 32 minutos, pela hora de Brasília, às 10 horas e 32 minutos. Na última semana do mês de Novembro, vemos a vossa regente estar, mantém a quadratura a Neptuno e faz agora uma bela ligação com o Grêmio. Então, surpresas agradáveis, é possível que alguém vos encante de uma forma surpreendente, vos toque de uma forma difícil de resistirem, digamos assim, e com alguma serenidade, com certeza que esta proposta pode ser levada ou absorvida da melhor maneira. No dia 28, e para terminar os acontecimentos, não, peço desculpa, antes do dia 28 há um outro acontecimento. No dia 16, Neptuno, o tal planeta do divino, da inspiração, o regente de Peixe, que tem estado em movimento retrógrado há cinco meses e meio, vai para se acabar o movimento retrógrado, passando então a direto, a direto, na vossa casa, o Onze, então, tem havido aqui, às vezes, que avancem o processo, visões sobre o futuro que surgem e depois parecem desaparecer e a partir do dia 16 isto está novamente em funcionamento e pode trazer-vos aqui algumas inspirações com esta quadratura de Vênus, Neptuno, novas visões do futuro, que depois, com alguma calma, poderão começar a colocar em prática. no dia 28, como é que dizia então, para terminar o mês, temos uma nova mexida em casas e signos, dado que Mercúrio, o planeta da mente, que este mês entra então na terceira casa, que é, esteve, começou o mês na casa 6 até o dia 8, levando-nos então o poder mental para assuntos dia do dia 8 ao dia 20, na casa 7, colocar esse poder e essa capacidade de argumentar e pensar ao serviço da área dos relacionamentos e depois, no dia 28, ingressa em Sagittário. No próximo mês, vamos dar uma especial atenção à mudança de Saturno, que sai então do negócio de signo oposto, escorpião, permitindo-nos um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de capacidade de respirar, menos que esta oposição de Saturno terá sempre muitas limitações, bloqueios, desafios que nem sempre estão fáceis. Então, daqui a alguns dias, conto convosco para os vídeos, para as nossas conversas, sigo-me, sigo-me para o ano de 2015, uma visão assim, um bocadinho geral, e depois, claro, conto com a vossa para dezembro. Desejo-vos então um feliz mês de novembro. Obrigada por comentarem, gostarem, partilharem e até já.